Fala galera, beleza? Alunizando na área com um novo vídeo e nesse vídeo eu vou jogar Free Fire Então já deixe seu like, se inscreva no canal e a meta de likes é 15 likes pra sair o próximo vídeo Então é nóis e fica com a partidazinha que ficou muito top, mano Fui! Não vou cair comigo? Sem querer eu vou fazer o purgatório, galera Deixa eu ver se não tem ninguém caindo comigo Ó, tem um carinha ali, ó Vai, vai, pras casas, vai pras casas Caindo aqui em Fields Vai pegar logo o colete 3 Capa 2, pega o kitzinho Bipode, não sei nem o que é isso Não tô nem em V Pegar logo o revolvezinho do bagulho Cadê o carinha que caiu mais e eu vou puxar ele Opa, coronha 3 é bom Deixa eu ver se o cara tá aqui Pra trás, atrás, atrás, atrás Atrás de mim Cadê ele? Ó lá ele, tô cercado Tô cercado, galera Me perdi, tô aqui na tampa Tô cercado, galera E agora, galera, e agora, e agora, e agora, e agora E agora, tomando sangue, tomando... Ai, meu Deus, socorro Galera, tô cercado, galera Já peguei um loot ruim Desvia das bases, desvia das bases, desvia das bases Desvia das bases, desvia das bases Desvia de tudo, desvia de tudo Tô desviando de tudo, galera Vou sumir pra cá Vou lá pra desgrama de dentro Corre, 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 corre Cadê ele? Cadê o cara, velho? Olha lá, velho, dois atiremos, velho Sai daqui, velho Tô sem bala Pega bala, pega bala, pega bala, pega bala Isso Tô sem bala Vem, tá bem, tá com a bala Ô, galera, meu Deus Você vai querer o quê? Mas, galera, você viu que eu passei a parte da corrida Agora eu vou ver o que tem pra lotear aqui, galera Quimite Vem, é uma boa Cartucho aumentado Depois eu vou pegar munição de AR Tudo pacífico Pegar munição de qualquer coisa Pegar um cogumelo Tchau Partiu safe Partiu safe Partiu safe Partiu safe Partiu safe não 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 ela vai caer na minha cama era amado eita é ruim tem um cara ali vou matar ele é que é é é é é é é é Tchau 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 Ui Vou voltar Vou brincar aqui agora Cadê 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 Na hora que eu paro, os cara fogem. Tchau, tchau, filhos. Dá um foda de filhos, galera. Só pegando uns cogumelos. Pronto, chegou o cogumelo. Dá pra passar. Tomei barro, só não sei da onde. Já tá me dando a minha tampa aí. Tem gente de grossa, velho. Passar uma foda aqui pra esse ambiente. Alguém de cacalho e atirem mim. Mostra disso, né? Deve ter pegado um bagulho. Pegar um cogumelo. Oh, onde a safe fechou. Olha onde a safe fechou. Meu colégio tá um ameno. Cogumelo. Negócio de estâmina cheia. Pegar a ponte. Vê se brota alguém na ponte. Vai lá, galera. Já aperta no botão do like. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E aí, já dá aquele corte na árvore, maroto. Ó, vou pro chão. É... E aí, já... Ano... Tchau. 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 Toma, otário. Recebe. Recebe na boca. Eu vou ganhar essa aqui, galera. Tô sentindo. Foi querer atirar em mim e tomou na boca. Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando bala. Só não sei da onde. Eu não tô vendo da onde. Aqui, aqui. Ganhei, galera. Aqui, galera. Pra vocês dizer que eu sou noob, mano, aqui, ó. Ranqueada, mano, aqui, ó. Ganhei chamada Drop Scanner. Não, velho. Próximo vídeo eu vou cair em cima no Factore, viu? Matei cinco. Primeiro lugar, galera. Purgatório na ranqueada. Ganhei, pai. Ó. Canta aquela música. Nunca tinha jogado uma ranqueada, galera. A minha primeira ranqueada. Eu já dou bala na boca de um. Cês, né, galera. O cara tava ali, Zecazinha. Porque ele me dá bala na boca e tomou. Tomava bala na boca. Tá vendo aí quem quer ver o meu perfil. Aqui, ó. Sou level 10. Aqui, ó. Aqui, ó. Ranqueada. Eu tô com 1.100 e alguma coisa. Eu sei lá, ó. Só sei que eu ganhei. E é nóis. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.